O fato é que a sua fala de introdução, me permita dizer, o senhor está subestimando a inteligência dos membros dessa comissão parlamentar, ao afirmar e reduzir o tamanho da crise que está instalada no seu ministério e agora, de forma mais profunda, no INEP. Eu quero lhe dar ciência que ontem nós demos entrada de uma representação no Tribunal de Contas da União para que as denúncias que foram apresentadas pelos servidores de assédio moral, quebra do sigilo, vazamento de informações, controle político ideológico, sim, da instituição e do Enem, precariedade na gestão técnica e eficiência do ponto de vista da logística. Nós apresentamos uma representação para que o TCU aprofunde e instale a auditoria para verificar todas essas situações e pedimos de imediato o afastamento do presidente Danilo Dufas para que a gente restabeleça a normalidade dentro da instituição a tempo de nós fazermos o Enem da forma como 3 milhões e 700 mil brasileiros esperam, como uma chance de ter acesso ao ensino superior. Quero dizer a vossa excelência também que hoje dêem entrada numa representação junto ao Ministério Público Federal para que apure, sim, os indícios de prática de improbidade administrativa por parte de vossa excelência. Vossa excelência disse que não teve ingerência política ideológica no órgão, mas no dia 3 de junho de 2021, o senhor, em entrevista à CNN, disse que queria ter acesso antecipado à prova do Enem para evitar o que definiu como questões de cunho ideológico. Ontem, o senhor presidente, aliás, anteontem, o senhor presidente da República disse e vossa excelência chegou aqui provocando esta comissão, fugindo do tema, ao invés de dar as respostas que essa comissão precisa, mas o presidente disse ontem, sim, que o Enem deveria ter a cara do seu governo. Então, o que está muito... E vossa excelência disse hoje que não tinha interferência também dentro das provas do Enem. A minha pergunta objetiva aqui, a vossa excelência, é quem está mentindo? O presidente Bolsonaro ou vossa excelência? Ou o senhor está dizendo o que disse lá atrás? Porque o senhor disse que queria ter acesso às provas. O presidente disse que vai ter a sua cara. E agora o senhor diz que não tem controle ideológico. Precisamos de resposta, ministro. Semana passada, o presidente do INEP esteve aqui e não respondeu absolutamente nada. É preciso respeitar os estudantes brasileiros.